Carnida organiza, pelo sétimo ano consecutivo, um almoço que juntou este ano 40 idosos com mais de 85 anos. Cozida à portuguesa, convívio, música e muita alegria foram um mote para mais uma organização de sucesso. À imagem das edições anteriores, Paulo Quaresma marcou presença e destaca os que repetem este ano o almoço, que com certeza continuarão a repetir. E este convívio é um momento de sempre de partilha e há muitos que, quando eu digo que ainda vão ter mais de uns anos para frente, dizem sempre que não, que não chegam ao próximo. Há alguns que já estão neste convívio há 4, 5, 6, 7 anos e, portanto, ainda vão estar, de certeza, mais de uns anos. Em ano europeu de envelhecimento ativo, os responsáveis pela organização deste evento falam da importância desta iniciativa na vida destas pessoas. Nós temos sido, durante estes anos, desde que foi criado o gabinete do idoso, sempre uma atividade muito boa para os idosos. E, portanto, é uma continuação do trabalho feito há 7 anos, começado há 7 anos. Qual é que é o impacto que uma coisa destas tem para estas pessoas? Eu acho que é muito importante para elas, porque se sentem que são reconhecidas e que lhes é precisada uma homenagem. Portanto, acho que é muito importante para elas. Quando a refeição já ia em bom ritmo, Paulo Quaresma deixou a mensagem aos participantes. O que eu vos quero transmitir com mensagem é que, mesmo os vossos 80 e tal, 90, 71, 92, 93, 94, e há aqui uma senhora com 95 anos, este continua a ser o vosso tempo. Não há dor nenhuma na perna, na cabeça, nas costas, que vos tenha que fazer ficar em casa, muito fácil, sem nada para fazer. E este gesto que nós fazemos na junta convosco é um gesto para dizer obrigado a todos vós pela vossa vida de trabalho, de dedicação, de luta, de tudo aquilo que vocês ao longo da vossa vida fizeram. Como é habitual todos os anos, Carnido convida uma pessoa de grande estima dos idosos. Este ano foi a Anitta Guerreiro que presenteou os participantes. Como não podia faltar, Anitta cantou e encantou, despedindo-se com alegria e até para o ano. Vamos buscar e cantar. Vem, Anitta. Eu estou lá. Vai, as maninhas. O cabeiro no mar, uma cortada, cheia bem, cheia a Lisboa. Ou para nós ao subir na tapada, cheia bem, cheia a Lisboa. A tragata que segue na proa, a carina que tem bem passar. Cheia bem porque savo de Lisboa, de Lisboa tem cheiro de flores e de bar. Queira bom. Queira bom. Queira bom. Obrigada. Obrigado.